Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo mostrando para vocês um pouco de quartzo esses quartzo aqui é um leitoso, um amarelo e um meio que azulado bicho aí esses aqui são topazes opa não dá brilho topazes aqui são variedades de calcedônias são ágatas amarela, meia vermelha, outras meia azul então chuta por isso que elas não estão dando brilho essa daqui é alguma variedade de opalas mas eu Música Um seu despato, um silex, leopardita, uma pedra meio que grafite, um silex, 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 Ela é preta, por fora, mas por dentro ela é laranja. Olha o jeito dela, o formato aqui lá. São jaspe. Ela não tá todas na língua. Quero agradecer meus inscritos também. Deus abençoe todos vocês. E os que não são inscritos, que assistem o vídeo de vez em quando. Muito obrigado. Eu quero também avisar vocês que tá dando muito spam na minha caixa de spam. Veio muito spam. Comentários bonitos, mas não sei por qual motivo. Não respondo é porque foi pra caixa de spam. Mas obrigado por tudo. Até um próximo vídeo.